Música De vassouras, pás e ansinhos nas mãos, foram mais de 20 mil os voluntários que se juntaram à Unisocial da Igreja Universal do Reino de Deus para deixar algumas zonas da capital de Angola mais limpas e saudáveis. Nós sabemos que estamos dentro de uma pandemia da Covid-19 e nós temos visto a dificuldade do nosso governo concernente a recolha do lixo e nós viemos aqui para ajudar o governo nesse sentido da recolha do lixo e também para o meio ambiente, para o bem-estar das pessoas porque nós sabemos que o lixo traz muitas doenças. Então nós estamos aqui, viemos aqui nessa atividade que é para ajudar, para limpar a cidade para o benefício da própria população. Se tivermos enchente de lixo nas centralidades, nas zonas rurais e suburbanas, etc. Se tivermos a questão do saneamento básico comprometida, sabemos que diretamente isso influencia na vida ou na qualidade de vida das populações. Por isso é que nós viemos aqui dar o nosso braço amigo como igreja primeiro, ok? Estarmos juntos então com a administração do Distrito de Sequel por formas a fazermos também esta limpeza. O evento, coordenado pelo Bispo Alberto II, líder espiritual da Iurda em Angola, foi realizado pela ocasião do sétimo aniversário da centralidade do Distrito de Sequel. Deixarmos a cidade mais limpa, a cidade mais acolhedora, para que então essas festividades possam passar da melhor forma possível. Gostaríamos também anunciar que esse trabalho não para. A Igreja Universal do Reino de Deus é uma igreja dinâmica, é uma igreja que está sempre pronta a contribuir naquilo que diz respeito ao lado social como parceira ativa do Estado. A ação não vai ficar por aqui. Em breve, a campanha de limpeza vai estender-se a outros pontos de Luanda e a todas as províncias angolanas. Já no passado, 17 de julho, os voluntários da Unisocial recolheram mais de 150 toneladas de lixo e resíduos tóxicos que ocupavam praticamente todo o areal da praia do Cacoaco, em Luanda. Ações como estas que provam a importância da obra social da Iurda em Angola. Ações como estas que provam a importância da Iurda em Angola.